A minha eterna gratidão por Teu amor e Teu perdão Por não merecer Tua graça E então entrego todo o meu ser Faça em mim só o Teu querer A Ti eu canto glória, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia És Rei dos Reis, eterno Deus O Criador da Terra e Céu Só Tu és digno de louvor e glória És Pai de luz e perfeição Tu és amor e compaixão A Ti o mundo explode em aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Meu reino entre nós se faz Com atos de justiça e paz No Espírito de Deus em alegria Em cada mão que se escender Em cada braço que acolher Em cada olhar senti-la Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Queremos muito mais de Ti Dispomos tudo a glória aqui Que a vida seja plena De aleluia Toda minha alma deseja a Ti Junto com os anjos cantarei Tu és Santo Deus exaltado Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia